Olá gente, continuando a nossa análise sobre o ego, e lembrando, o ego é fundamental, mas quando ele não manda, e sim quando ele é mandado pela nossa essência interior. Se não, é como um cavaleiro sobre um cavalo. Lembra do exemplo? Por exemplo, se o cavaleiro solta as rédeas e o cavalo vai pastar, vai pastar, namorar, brigar com outro cavalo e o cavaleiro lá em cima. Qual o propósito desse grupo? Agora, quando o cavaleiro, que é a nossa essência, segura as rédeas e usa o ego para os seus devidos fins da verdade, de justiça, de sabedoria, aí sim a equipe ego, que é a nossa construção, que é o que vai morrer, com a nossa essência, que é infinita, essa soma dos dois, aí faz com que o cavaleiro realice grandes e notáveis projetos. É lógico que o ego, na fase inicial, ele precisa ser construído. Quem não tem ego, que é a pessoa com baixa estima, que não acredita nela, que é uma pessoa que tem medo da vida, é preciso ir para uma análise, para um psicólogo, para que ele construa o ego. Agora, a contradição é que depois de construir o ego, você tem que abandonar ele. Por quê? Porque o ego, ele quer crescer, ele quer sempre ter mais, ele quer ser sempre o melhor, o melhor, o melhor, o melhor. E me diga, qual o melhor artista que viveu no Egito? Não sei. E que viveu na civilização Inca? Não sei. Qual foi o melhor dançarino de uma sociedade que foi extinta? Não sei. Ou seja, o ego, que é aquela pessoa que quer deixar o seu nome na história, não compreende que as eras passam e daqui a pouco o nosso planeta vai se destruir e ninguém vai lembrar do nome de ego nenhum. Então o ego, ele precisa ser construído até um certo ponto. Mas depois a gente tem que, opa, não pode pegar as rédeas não, ego, dá as rédeas aqui. Então depois de você construir a sua personalidade num psicanalista, num psicólogo, se reconhecer, saber seus limites, saber dar limite aos outros, quando você entende essa mecânica, aí está na hora de você o quê? Meditar para entender qual é a sua estrutura e sua essência superior. E voltando aqui, eu vou mostrar no final desse vídeo os outros egos que já foram falados nos vídeos anteriores, bem como vou deixar aqui embaixo o link para os dois primeiros quadros que eu fiz, vídeos que eu fiz deste tipo de avaliação sobre o ego em desenhos. E agora nós vamos falar do ego da vaidade. Esse ego da vaidade, você vê, a pessoa não consegue se ver como ela realmente é. Ela olha no espelho, ela meio que se olha de lado, naquele ângulo perfeito, que ela será bela, que ela se sente bela e não quer ser fotografada e não quer aparecer, mas no fundo, no fundo, ela não se vê como ela realmente é. Olha, gente, é muito importante a gente querer se ver belo, se amar, não é isso que eu estou falando. O problema é quando a gente quer se achar mais do que é e começa a apontar o dedinho para os outros, dizendo, olha como ela é feia e não vê os três para cá. Olha como ela é barrigurda e não vê a sua barriga. Barriga, olha como ela tem celulite e não vê a sua celulite. Ou seja, quando este ego, que é o ego da vaidade, começa a passar dos limites e querer destruir os outros para que então ele consiga ter um espaço. Aí que está o problema. Essa é a armadilha do ego. Quando o ego quer crescer e ele não tem capacidade de crescer, ele começa a querer abaixar o outro. Então se o cara é melhor no desenho, ele começa a queimar o filme dele e ele é maldoso, ele faz isso. Não é bom para quê? Para que o grupo não queira ficar perto dele e aí eu me destaco porque ele foi colocado menos e eu me sinto melhor. Não pode ser assim. Nós temos que ter uma comunhão, nós temos que ter amor a todos os outros artistas e a todas as outras pessoas. Nós não precisamos diminuir ninguém para a gente ter um espaçozinho. A gente tem que trabalhar, construir, para construir um conhecimento. Agora, o problema é quando a gente diz, eu sei, eu sei, eu tenho conhecimento, eu sou sábio. Eu sou inteligente, o outro é menos. Aí é que é o problema, quando você começa a se comparar e destruir o outro. Eu vejo muitas pessoas falando, ai, olha os teus desenhos, Ivan. Eu me sinto tão pequenininho. Eu falo, eu nunca procurei isso. Ah, quando eu vejo uma pessoa que tem uma nota maior que a minha, eu fico com raiva. Gente, não é isso. Quando uma pessoa brilha mais, você tem que aproveitar e ser esperto, aprender com ela. Como é que ela fez? O que ela fez? Ir brilhar junto, se juntar a ela e não querer destruir ela. Falar, ah, essa mulher, ela só aparece para me destruir. Quem disse? Tem um caso de uma pessoa que chegou e falou assim, olha, você acredita? Eu odeio fulano de tal. Por quê? Você sabia que ela, todos os trabalhos que ela faz, ela só tira dez só para me chatear? Olha a cabeça da pecinha. Cabecinha. Ela acha que a outra só tira dez para chatear ela. Ela é o centro do universo. Olha que infantilidade. Entendeu? E aí o que acontece? Em vez dela ir de encontro e aprender com ela, se juntar a ela e crescerem juntas, começa a querer destruir, falar para as amiguinhas, fulano não presta. Isso é o ego, que é o cavalo e não a essência superior. A essência superior está ligada à verdade, à justiça, aos hábitos sublimes e não aos hábitos vulgares, fica dizendo, ah, fulano de tal, ah, fulano de tal é aquilo, fulano de tal, e fica naquele tiquitiquitiquitiqui, querendo destruir o outro para que se sinta um pouquinho melhor. Não é isso. Vamos aprender com os outros. Então, da mesma forma, a gente tem que se amar, a gente tem que saber que ninguém é perfeito. Quando eu soube que a Xuxa achava nela defeitos, é que eu entendi. Ah, entendi. Se até a Xuxa acha defeitos nela, então também eu vou achar logo. Ninguém se acha perfeito. Logo, todas as pessoas podem entrar naquela do, ah, eu sou pobrezinho, eu sou feio, então, ah, ninguém gosta de mim, para chamar atenção. Não, gente, se ame. Sim, se ame. Não é dizer, eu sou lindo e os outros são feios, ou então ficar falando mal. Mas se ame. Isso é importante. Agora vamos falar de um outro ego interessante, que é o ego do Arlequim. Este ego do Arlequim é aquele palhaço, aquele cara engraçado, que fica o tempo inteiro fazendo palhaçadas, querendo chamar atenção de qualquer jeito. É aquele cara inconveniente. No meio da sala de aula, está a professora dando uma matéria e ele se dá o direito de, para chamar atenção, para tirar a professora do palco, fazer uma gracinha, uma piadinha, jogar uma bola. É aquele cara que não tem noção, ou seja, ele quer aparecer acima de todos. E aí você vê aqui, que ele tem uma máscara, a máscara do sorriso. Ele é vazio por dentro, como aquela mulher que não tinha nada. E os passos dele estão levando para onde? Para um abismo, como qualquer outro dos egos. O ego, quando a gente começa a se vestir do ego e agir como o ego, eu sou assim, a gente começa a se confundir com o cavalo. Em vez da gente meditar e se inspirar em grandes pensadores para dominar o ego e fazer com que o ego faça o que a gente quer, que a nossa essência quer que ele faça, para que então o cavalo e o cavaleiro façam grandes projetos. Então o cara fica o quê? Querendo aparecer a qualquer custo. E quando o outro sobe no palco, aquilo dá uma raiva. Olha a besta fera. Eu quero matar esse cara. Eu quero destruir esse cara. Entendeu? É a briga do ego. Eu vou matar ele. Por quê? Porque ele está. O outro sobressaiu. Ele tem que estar. Tem gente que não admite que o outro suba no palco. Se o outro subir no palco, ele está lascado. Ele quer derrubar. Ele quer brigar. Ele faz qualquer coisa para chamar a atenção. Joga bolinha. Empurra o outro cara da frente. No meio da palestra. Deixa o telefone. Tocar. Tudo para quê? Para chamar a atenção. E o ego quer chamar a atenção. Não sabe ouvir, quer ser ouvido. Não sabe prestar atenção no outro, quer que preste atenção em si próprio. Eu até esqueci de falar com vocês. Eu queria propor um exercício que eu aprendi, que é muito bom. Preste atenção. É um exercício de autocura. Mas todos têm que fazer comigo o seguinte. Primeiro ponto. Vocês têm que colocar a mão na testa aqui. É sério. Coloquem a mão na testa aqui. E vocês vão esticar a outra mão para frente. Vão semi-cerrar os olhos. Não precisa fechar tudo, não. Semi-cerra. Gente, estou falando sério. Para vocês aprenderem como vocês se podem curar. Chega de remédio. Vamos lá. Bota a mão na testa. Estica a mão para frente. Semi-cerra os olhos e fala. Amiga-la-golanda. Amiga-la-golanda. Vamos lá. Repitam. É sério. Vamos lá. Amiga-la-dolanda. Vocês fizeram? Gente, não tem nada de cura nenhuma. O que eu quis dizer com isso? Eu quis fazer com vocês entenderem que a gente segue ordens mais absurdas. Como assim? Vocês acreditam que eu seja uma pessoa sensata. Já viram os programas. Não vão pensar que eu vou querer fazer uma brincadeira com vocês. Então, a maioria de vocês fez e seguiu sem contestar. É o que acontece, então, com este ego. O ego do militar. Ele pega e segue as ordens. Não contesta em nada. Para vocês terem uma ideia, foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos que queriam entender por que os alemães, que eram uma raça muito elevada, conseguiram fazer as atrocidades que eles fizeram com os judeus. E foi feita a pesquisa nos Estados Unidos falando o seguinte. Eles falaram, o Estado americano está fazendo uma pesquisa. Colocou uma pessoa lá dentro de uma salinha. E a pessoa que estava sendo fruta da pesquisa, uma pessoa que andou na rua. Vem cá, você vai entrar aqui. Você vai fazer uma pergunta. Está aqui no questionário. Se a pessoa errar, você roda esse botão e vai dar um choque nela. E se ela... Faz outra pergunta. Se ela errar, você dá um choque maior. Sobre mais 100 watts. E ia aumentando cada vez mais. O que acontece? Lógico que a pessoa que estava lá tomando o choque era um ator. Mas ele tinha uma bolinha na boca que ele mordia para sair baba, sair espuma. E aí quando chegava a 500, tinha uma linha vermelha que dizia não passe desse limite porque você vai matar a pessoa. E aí ele continuava os caras do lado de cá. Apertava, falava a pergunta, o cara errava. E o cara lá dentro da coisa apertou, mordeu a bolinha, saiu espuma. E estava lá babando. E o cara lá tirava o botão, fazia outra pergunta. Ou seja, 70% das pessoas foram ao limite que matariam o outro. Só 30 pessoas falaram, não, eu não vou fazer isso não. Chegou até aqui, o cara está, não, eu não faço isso. Ou seja, os 70% das pessoas são aquelas pessoas que obedecem uma ordem do Estado ou do Ivan, alguém que eles confiam, sem questionar. A gente não deve seguir nenhuma ordem que não tenha um princípio de verdade, de humanidade, seja quem for, entendeu? Eu não vou matar ninguém, eu não vou roubar ninguém porque o outro me mandou. Se eu sei que esse limite não deve ser transponível, eu não vou obedecer. A obediência tem que ser ter o limite de sensatez. Temos o outro ego agora, que é o ego do money. Money, money. Que isso? Olha aqui, vocês podem ver o cara com a maletinha andando. A cabeça dele só tem dinheiro. É só uma nota de dinheiro. Olha o cara olhando no relógio. Time is money. Tempo é dinheiro, eu tenho que estar atrasado, eu tenho que correr atrás do prejuízo. Ou seja, as pessoas que se perdem apenas na intenção de ganhar dinheiro, querer dinheiro e vivem para o dinheiro e acham que o dinheiro vai dar a ele poder, ele vai comprar um carrão e não sei o que lá e todos vão. E essas pessoas, depois de terem carrão, terem tudo, são pessoas sós, sozinhas, ninguém quer estar com ele, só tem amigos que são amigos interesseiros. Quando acaba o dinheiro, acaba a amizade e entram em sofrimento. Ou seja, esses caras que trabalham ostensivamente para ganhar dinheiro são pessoas extremamente que adoecem, sofrem e acabam pegando uma coisa que quando morrer, o que ele vai levar? O que ele vai levar daquilo que ele conquistou financeiramente? Nada. Volto a dizer que o ego de você trabalhar para ter dinheiro é necessário. Agora, quando você se perde, quando você rompe o limite, quando você extrapola os limites, é um problema. Que nem no outro, no exército. Você obedecer ordens hierarquicamente do seu pai, da sua mãe, do seu professor, do seu tenente, coronel, seja quem for, das pessoas que estão acima de você, é fundamental para que uma sociedade aconteça. Você não pode ficar, ah, o Ivan falou que eu não devo obedecer. Não é isso. Você não deve obedecer ordens que sejam erradas, que não tenham um princípio de verdade e justiça. Agora, a organização é necessária. Você obedecer limites é muito importante. Agora, se perder nisso e obedecer cegamente, como foi o caso do cara da pesquisa ou os nazistas na Alemanha, esse é o problema. Da mesma forma que ganhar dinheiro é fundamental. O problema é quando o ego começa a ganhar dinheiro e quer mais, e quer mais, e quer mais. E nunca para, porque quando você tiver um carro, vai ter o cara que vai ter um carro melhor. Quando você tiver um belo de um Fusion, você vai olhar para o carro do cara, o cara tem uma Ferrari. Quando você tiver uma Ferrari, quer ir a Lamborghini. Quando tiver uma Lamborghini, vai querer um carro cada vez. Aí você, daqui a pouco, tem tantos carros, né? Ah, estou cheio. Aí você entra num grupo social que tem muita gente que tem carro, que você tem dinheiro, aí o cara tem um avião. Aí você compra um avião. Só que tem um outro cara que tem um avião maior. Até tem um Boeing. Enquanto você tem um Boeing, aí você já entra num outro grupo social. Ah, agora eu tenho? Não. Sempre vai ter gente com mais. Aí você vai conhecer um cara que tem uma ilha. E você tem uma casinha. Você vai querer comprar uma ilha. Aí a ilha nunca é maior. E daqui a pouco você, o quê? Se perde nessa busca insensata. Aí a mulher não é a mulher que você quer. Porque eu tenho duas mulheres, tem três. E você vai sempre querendo crescer. O ego sempre quer crescer. Quando ele não é regido pela essência, pela essência moral, pela essência da justiça, ele segue os instintos do cavalo, que quer delimitar o terreno dele, que quer transar com a fêmea, vai lá, quer comer, ele quer comer. Ele não sabe dar limites a seu cavalo. Então, a nossa essência tem que controlar isso. E depois a gente tem que conversar como é que essa essência pode surgir. E tem um outro ego aqui. Ah, não. Acabou, por enquanto, estes egos aqui. Só que eu queria que vocês me ajudassem a fazer mais egos, a desenhar mais egos com vocês. Por exemplo, eu fiz essa pergunta com o pessoal lá da escola e eles deram uma sugestão. Por exemplo, que tal fazer um ego de um juiz? Juiz seria aquela pessoa que julga. É necessário o juiz? Sempre. Agora o problema é quando ele sobra, ele se acha a própria voz de Deus aqui na Terra. Ou seja, ele é quem está acima de todos. não tem a humildade, não tem a paciência, a resignação. Por exemplo, os grandes reis da China, eles desciam a realidade da pessoa, do criminoso. E quando eles davam o julgamento para o criminoso, o criminoso até aceitava muito melhor, muito mais por quê? Porque ele desceu o nível. Entendeu? Um cara que assassina uma pessoa tem nível diferente. Se o cara assassinou uma pessoa, teve um caso de uma pessoa que, por exemplo, tinha morto a esposa dele e no julgamento matou a mulher, né? Aí, só que a juíza, essa é uma pessoa que eu conheço, que eu não vou falar o nome dela, me deu o parecer. Olha só. O cara era um troglodita, maçudo, do interior, entendeu? Ele estava ordenhando a vaca e escutou, do lado da casa, e escutou uns gemidos. Quando ele entrou, quando ele olhou, abriu a porta, ele viu, aliás, quando ele olhou pela janela, ele viu a mulher dele transando com o melhor amigo dele. Aí, o que aconteceu? Quando ele foi abrir a porta, a mulher estava vindo para segurar a porta, ele era gigante, a mulher pequenina, ele fez assim, a mulher foi jogada, lançada e bateu com a cabeça, ou bateu com o peito, não me lembro onde, numa parte da cama que matou ela. E ele pulou a janela e saiu correndo atrás do cara. Quando ele voltou, ela já estava morta. E aí, o que acontece? Ele assassinou a mulher? Sim. Agora, vamos pensar. Ele é a mesma coisa. Ele é um assassino igual a uma pessoa que, por exemplo, pega, planeja, arquiteta, vê os caras transando, vou planejar. Aí, ele planeja uma outra situação e tal, e aí pega, corta. Depois, quando vai matar o cara, esfaqueia o cara, corta, taca fogo. Ou seja, ele planeja um crime. Não é uma coisa impulsiva que o cara faz. Ele planejou todos os níveis. Tem níveis de culpa, de responsabilidade pela mesma ação. Então, um juiz tem que descer a isso. Quando ele se coloca no eu sou topo e julgo sem descer ao nível, ele pode e vai, com certeza, fazer injustiças. Um outro que ele sugeriu seria o chefão, o chefão da máfia. Aquele mafioso que quer dominar através da maldade, ou o chefão, ou o chefe de tráfego. São pessoas que cresceram no ego, não cresceram na sua essência espiritual. Então, ou o Papa, o próprio Papa, que agora o Papa Francisco está surpreendendo. Que Papa maravilhoso é esse? Ele quebra, tira aquelas cadeiras de ouro, quer vestir a coisa mais simples, quer descer com o povo, quer falar em dividir, partilhar. Aconteça todo o clero lá do seu grupo de bispos e o bispado. Ou seja, um Papa totalmente diferente do que sempre foi. Quando o Papa chegava a ser Papa, ele era o cara. Eu me lembro de um filme de Papa, que falava com Francisco de Assis. Vejam esse, como é que é, Irmão Sol e Irmão Lua. É um filme de São Francisco de Assis, que ele tinha ido para a guerra, vou resumir rapidamente. E na guerra ele viu um surto de coisas. Ele era muito rico, de uma família nobre. E aí ele teve um surto. Quando voltou ele disse, não é isso. E começou a viver para ajudar os outros, viver de esmolas. E aí o que aconteceu? O papado, a nobreza da igreja católica, achou eles meio, como é que fala? Esse cara aí está atrapalhando. O pessoal está deixando de vir para a igreja lá atrás e está indo para a igreja dele. Está deixando de dar dinheiro. E aí o que aconteceu? E aí foram lá e mandaram, mataram, sem querer empurrar um dos amigos dele, um francicano, bateu a cabeça. E aí São Francisco de Assis vai a pé, entendeu? Chega na frente do Papa e fala, por quê? E não deixa ele entrar, até que o Papa lá, parado com os anéis, já preso, mostra aquela casa dele, já preso, aquele ego de eu sou o Papa, eu sou a emanação de Deus aqui. E quando começa a ouvir São Francisco de Assis, da simplicidade, do amor, de tudo que ele comungou com Cristo, o Papa abre os olhos, entendeu? Desce e beija os pés de São Francisco de Assis. Nesse momento todo mundo levanta e fica horrorizado e aí ele abraça e São Francisco de Assis fica nu na frente do Papa. Ele vai lá, o São Francisco fala, não preciso disso, para que a gente precisa disso? Para que desse ouro todo? Não foi isso que Cristo ensinou? E aí o Papa vem, beija os pés e pega o manto dele, todo de ouro, tecido com linha de ouro e cobre São Francisco. Aquela nobreza toda que eles ficaram, o que é isso? E aí os caras já, ah, entendi, ele quer fazer isso porque ele vai dar ao povo uma igreja e a gente vai conseguir ter duas igrejas. Uma que atinge os ricos e outra que atinge os pobres. Entendi, mas no fundo, no fundo, São Francisco tinha tocado a essência divina do Papa, que já estava corrompida pelo ego, que já não mais enxergava as verdades, os princípios que tinham levado ele a seguir naquele caminhar. E temos também o cara com uma arma na mão, o poder que dá na arma na mão, ou seja, quando você tem uma arma, você deixa aquele frágil, você vira uma pessoa cruel, você se sente o poderoso. E assim, o do doente, o cara que é o letrado, ou seja, dêem ideias para a gente sobre que tipo de ego você enxerga a partir de todo esse bate-papo que a gente teve aqui. É importante para que vocês nos ajudem a construir mais e mais trabalhos como esse e fazer com que mais e mais pessoas tenham acesso a esses documentos no futuro para avaliarem seus próprios egos. Outra coisa, no final desse vídeo, vou colocar os egos todos dos outros vídeos, um atrás do outro, comentando para vocês terem uma visão geral, um mapa geral dos egos que foram construídos até aqui e faltam muitos mais. E se você gostou desse vídeo, então deixe seu comentário, fala aqui, diga qual ego você enxergou, qual ego está chamando a sua atenção, está dizendo que para você é algo importante. E dê um gostei aqui embaixo, dê um like, inscreva-se no nosso canal, quem não for inscrito, compartilhe esse link com seus amigos, vai lá na setinha, lá em cima, no canto ali direito, direita para cá, que do vídeo é inverso, você pega, tem uma setinha, você clica, vai compartilhar, ou copiar o link que você copia, ou simplesmente compartilha direto para o Facebook, para o Instagram, e fala, olha só que maneiro esse comentário, esse cara, além de artista, ele fala para a gente coisas interessantes sobre a vida, né? E, principalmente, ative o quê? A sinetinha, o sininho para dar e receber as notificações dos próximos vídeos. Até lá, e lembre-se que agora eu vou mostrar para vocês os egos. A sinetinha, o sininho para dar e receber as notificações dos próximos vídeos. A sinetinha, o sininho para dar e receber as notificações dos próximos vídeos.